Como conectar mouse e teclado no Fire TV Stick, tá gente? É o que eu vou ensinar pra vocês. Na verdade, gente, esse teclado aqui é conectado via USB, tá? Com pendrive, que é esse aqui. E eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como ele funciona no Fire TV Stick, tá? Mas eu vou mostrar ele conectado também agora todos os três aqui. Tipo, o teclado com fio, que é esse aqui. O mouse com fio, que é esse aqui também, que é USB, né? E o teclado, tudo junto, tá? No Fire TV Stick. A gente vai precisar, gente, pra conectar tudo isso no Fire TV Stick, a gente vai precisar de um cabo ATG desses aqui, tá gente? Que tem essas saídas aqui. Aqui é o conector de energia, tá? Ó, tá vendo? Tem um raiozinho aqui. Aqui são as entradas USB. Um rapaz falou que as entradas são diferentes, mas eu não consigo ver diferença aqui, não. Eu não consigo ver diferença. Mas ele falou que a entrada tem uma que é pra mais novo, USB mais novo, USB mais antigo. Eu não sei, mas eu não entendi muito bem isso aqui, não, tá? Pra mim é tudo entrada USB. E a ponta, gente, é assim, tá? É a ponta que você conecta no carregador de celular, pra carregar o celular. Só que tem essa daqui que é pequena. E se você tiver aquele celular que a entrada é maior, você tem esse adaptador aqui, ó, que já vem junto com ele. E você coloca assim, encaixa aqui e conecta no celular também, pra você poder colocar vários controle, mouse, tudo no celular com esse cabo aqui também, tá? Essa parte aqui é onde entra o cabo de energia, né? O cabo de luz. Então, ao invés da gente conectar aqui, a gente vai pegar esse cabo aqui, que é o de luz, e a gente vai conectar aqui, nesse aqui que tem um raiozinho, tá? Porque é onde a gente vai passar a energia pra cá. Esse cabo aqui, que é o da ponta, a gente pode tirar esse adaptador, que a gente não precisa dele. A gente vai colocar ele aqui, na entrada de energia, tá? Ó, conectamos, e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? No Fire TV Stick. Conectado no Fire TV Stick, a gente vai ter essas três portas USB aqui pra gente usar. Já que essa daqui, que é onde a gente conectou o cabo de energia, já tá sendo usada. Aqui eu tenho o cabo USB do meu mouse, tá? Que eu vou enfiar em qualquer porta. Vou botar nessa primeira aqui, mas pode ser colocado em qualquer porta. Aqui eu tenho o cabo USB do meu teclado, que eu também vou colocar em qualquer porta. Vou botar nessa segunda aqui, mas não tem problema, poderia ser em qualquer porta. Aqui eu tenho esse meu teclado, né? Que a gente já sabe que funciona, que dá certo. E eu vou conectar aqui também. Mas a gente poderia conectar outra coisa, é porque eu não tenho outra coisa no momento pra conectar aqui, tá? Por isso que eu vou conectar esse outro teclado. Pronto. Ó, conectei. Teclado, mouse e o mini teclado USB. Tudo conectado junto, tá? Então a gente vai agora pegar essa ponta aqui, que é do Fire TV Stick mesmo. E a gente vai conectar na entrada HDMI normal, sem problema nenhum. Só conectar lá atrás da TV, na portinha HDMI, tá? Vou fazer isso e já volto. Pronto. Conectei o cabo HDMI aqui atrás. E agora vamos ver se vai tudo funcionar mesmo como eu queria, né? Vamos lá. Nem sei como que eu vou mostrar isso pra vocês, tá, gente? Mas tudo bem. Vamos ver. Ó, gente. Aqui tem o meu mousepad horrível, mas ainda assim é o mousepad. E vamos lá. Vocês estão vendo que eu já estou clicando aqui. Eita, cliquei até no filme, sem saber pra onde eu estou indo, tá? Eu acho que aqui, na verdade, nem era pra mim estar clicando aqui, né? Porque aqui ia clicar quando a gente vai assistir alguma coisa. Mas aqui já está funcionando. Como aqui não é a parte de navegação, o que eu clicar, ele vai indo, vai abrindo, entendeu? Então agora eu vou clicar na parte de navegação, que é pra gente poder ver se realmente vai estar funcionando como a gente quer, tá? Mas a gente já está vendo o que está funcionando aqui. Só que não aparece o ponteiro do mouse aqui, porque aqui não é a aba de navegação como o Google, entendeu? Eu vou pegar aqui meu teclado. Ó, pro lado. Tá vendo? Ó. Perfeito, né? Aqui, ó, opção. Pra cima. Tá vendo? Pra baixo. Ó. Que incrível, né, gente? Agora eu vou... Porque teclado não é pra essa área, né, gente? Vamos falar a verdade. A área de teclado é pra área de navegação. Então vamos pra área de navegação. Pra ir pra área de navegação, a gente vai pegar aqui o nosso teclado aqui, né, que é esse aqui. Já tá ligado. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá ligadinho. Liguei agora. É... Aqui nessa área ele não funciona assim, porque aqui também é pra área de navegação. Mas se a gente descer e subir aqui, ele funciona normal. Vou jogar aqui na casinha, porque aqui na casinha ele vem na área de internet, tá? Pra ele me jogar pro navegador, que é onde eu quero. A gente já viu que tá funcionando todos os dois teclados. Mesmo o teclado sem fio, com o teclado com fio. Todos os três estão funcionando da mesma forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Não vou usar esse aqui não, que a gente sabe que esse aqui funciona de boa, que a gente já fez o teste. Vou pegar aqui nosso teclado lindo e maravilhoso. Ai, tá tão branco aqui. Calma aí. Vou fazer assim, ó. Vou subir aqui, ó. Tá vendo que pra subir eu tô apertando aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Pra um lado. Ó. Pro outro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá. Tá assim. Tá. Então vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui, ó. Calma aí. Vamos clicar aqui em navegação. Calma aí, gente. Com isso aqui eu nunca usei, então. É a primeira vez. Vamos clicar aqui pra digitar. Ah, tá. A página é segura. Beleza. Não era nem isso que eu queria ver. Mas vamos clicar aqui em fechar. Pronto. Agora que o mouse tem que entrar em ação. Tá vendo? O mouse tá aqui super sensível. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Olha. Rapidex, ó. Muito bom, gente. Vou clicar aqui. Calma aí. Ai. É porque assim é ruim, né, gente? Calma aí. Vamos clicar aqui. Bom. Pronto. Clicamos. Agora eu vou pegar o teclado. Vamos aqui. Opa. Quase cai. Vamos digitar aqui o Google. Ó. Já apareceu ali, ó. Google. Pronto. Vamos descer aqui. Acessar. Beleza. Gente, que trabalheira, hein? Pegar um negócio, pegar outro, pegar outro. Meu Deus, tô igual uma doida aqui. Ó. Beleza, né, gente? Aqui tá funcionando perfeitamente, tá? O teclado. Ó. Pode descer, ó. Tá vendo? Ó. Subir. Aqui na casinha. Pode ver que eu tô mudando com os dois, tá? Tô indo com os dois e tá funcionando. De boa. Vamos aqui, ó. Minha app história. Esse aqui é via Bluetooth, tá, gente? Não sei se eu expliquei pra vocês, mas esse aqui é Bluetooth. É teclado e mouse os dois juntos, tá? Vamos aqui nesse joguinho aqui. Que eu sempre uso ele. É, porque é igual no computador, gente. Quando você tá no computador, ó. Pronto. Com mouse. Vamos ver como é que vai. Pra pular. Pra pular é sempre aqui mesmo. Ó. Normal. Tá por aqui que se pula. Esse jogo aqui, como só funciona isso aqui, então só vai ser assim mesmo. De apertar e pular. E mesmo assim eu nem consigo, tá? Que vocês sabem que eu sou uma negação disso aqui. Então, beleza. Vamos clicar aqui. Pronto. Na casinha. Clicando na casinha, a gente já sai, já vai, já é jogado pro menu direto, tá, gente? Vamos clicar aqui no YouTube. Vamos ver como é que o nosso mouse vai se comportar aqui no YouTube, ó. Aparentemente, tá indo bem. Ó. Aqui eu tô descendo com isso aqui, tá? Só de girar isso aqui, ó. Eu consigo descer e subir, girando essa bolinha aqui em cima do mouse. Aí eu vou clicar aqui na pesquisa, só pra gente ver se eu vou conseguir digitar com o teclado. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar o teclado aqui. E perfeito, gente, ó. Teclado funcionando perfeitamente, ó. Joselaine, ó. Pareceu outra pessoa que não sou eu, tá? Vamos clicar aqui em música. Vamos ver que eu sempre boto em músicas, ó. Vamos ver aqui, ó. Perfeito pra digitar, tá? Vou descer aqui. Se bem que a gente tinha que estar usando o mouse, é mais que tá dando pra fazer tudo com isso aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos botar aqui pro lado. Só as melhores. Vamos tocar aqui. Comercial. Vamos aí. Vamos descer. Vamos pular aqui esse comercial, tá? Beleza. Perfeito. Aqui eu já consigo pular pra frente, ó. Eu consigo apertar aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui eu consigo voltar também, ó. Vocês estão vendo que eu tô voltando aqui no teclado e tá voltando. Tá? Beleza. Vamos apertar aqui. Aqui me dá a opção. Aqui eu pauso. Tá? Aqui, ó. Tudo certinho, gente. Navegação aqui no YouTube com o mouse perfeito, tá? Agora vamos ver como é que vai estar no Netflix. Pra voltar, não volta por aqui não, tá, gente? Apertar Ask, então. Ah, no Ask que sai aqui, viu, gente? Aqui vai voltando tudo, ó. Até chegar aqui pra sair, ó. Você pode até... Se você não quiser usar o teclado, né? Pronto. Saímos. Beleza. Saímos por aqui mesmo, pelo teclado. Vamos ver o Netflix, como é que vai funcionar aqui, o Netflix. Vamos aqui. Beleza. Vamos clicar. Vamos aqui. Vamos clicar aqui. Conseguimos fazer tudo. Calma aí. Já cliquei nesse filme por causa de quê, gente? Calma aí. Vamos voltar. Vai, vai voltando. Sai daí. Pronto. Vamos descer aqui. Vamos botar minha hora de aventura, que é o desenho que eu gosto. Vamos clicar aqui. Tudo com teclado. E com fio, tá, gente? Mas poderia ser um teclado sem fio também, que ia funcionar, tá? Parei. Vamos adiantar aqui pra ver. Ó. Adiantando por aqui, ó. Você vai adiantando até lá na frente, ó. Quanto você quiser. Vamos clicar aqui. Beleza. Tá pausando. Pausa aqui. Tá no Enter, tá? Voltar. Você vai voltando aqui também, ó. Controla por aqui, ó. Vai voltando o que você quer. Beleza. Ó. Pra voltar deu encalhada. É a internet, né? O bichinho tá aí todo verde. Tá. Então é isso, gente. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Tá funcionando no jogo. No teclado com fio, sem fio, sem fio, tá? Pra voltar, você vai saindo aqui com o esc de novo, ó. Você já sai daqui, ó. Tá? Bom, gente, ó. Você apertando aqui, descendo. Você tem as opções aqui de filme, tá? O teclado aqui funcionando perfeitamente com fio, bem rapidinho. Tá vendo aqui, gente, ó. Tudo conectado aqui, ó. Os três, tá? Por isso que tá tudo funcionando de uma só vez, ó. Outra coisa, gente, que eu esqueci isso de falar pra vocês. Deixa eu botar aqui que eu não vou tirar do tripé, não. Esse é assim mesmo, ó. Aqui, calma aí, deixa eu acender o flash aqui, tá, gente? Pera aí, vamos lá. Aqui, gente, ó. Vocês reparem que aqui tem um botão aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pra cima, você bota pra carregar. E pra baixo, você coloca no OTG, tá? No caso, o meu aqui tá pra baixo. Que é o OTG, ó. Se eu colocar pra cima, por exemplo. Já acabou o vídeo, agora tá acabando o vídeo. Coloquei pra cima. Então, eu acho que não vai carregar os botões. Eu acho que não vai mais funcionar nada. Pera aí, deixa eu ver aqui. Até que tá funcionando. Eu desliguei, tá? É, tá funcionando. Não entendi nada. Deixa eu ver aqui. Continua funcionando o mouse também. Tranquilamente. Deixa eu botar aqui o teclado pra ver agora também. Não, o teclado também tá funcionando. De boa. Mesmo eu tendo desligado ali. Não entendi nada. Tá tudo funcionando, tá, gente? Mas ali você tem aquela opção de mudar. Aqui, tá? Como eu te falei, você tem a opção de mudar. Mas tá tudo funcionando. Então, não entendi. Mesmo no de cima tá funcionando. Normalmente, a gente coloca pra dados, que é o OTG, que a gente deixa aqui em dados. Mas em cima tá funcionando. Então, não sei porquê. Mas, então, tá bom. Tá ótimo, tá? Tá maravilhoso. E é isso. Deixa um joinha pra mim, porque assim eu sei que vocês gostaram do vídeo e trago mais vídeo como este pra cá pro canal, tá? E outra coisa, deixa um comentário também, que eu gosto de ver os comentários. Comentários bonzinhos. Sejam bonzinhos comigo, tá bom? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!